Já estamos aqui aonde? Naquela loucura. E olha só, toma, peguei, quase, toma, ah, vou eliminar, ah, vou eliminar, eliminada, haha, chegou o Rexão aqui e, nossa, o Rex caiu, velho, eu tomei uma snipada de longe. Ó, ali acabou de ser capturada, enquanto tá tendo uma reunião aqui, ó, olha a reunião, haha, já vou dar um grito, o cara caiu, velho, tropeçou aqui, eita, nossa, estão tacando fogo, vamos pegar, vamos pegar, eu acho que eu vou subir aqui em cima e tentar alcançar a galera. Vambora, os dois tiranossauros, eita, pulou, agora, agora, ah, peguei, haha, eliminada, cadê, vamos ver, será que tem mais? Ali do outro lado, tinha três, se eu não me engano, vou tentar dar a volta aqui, olha só, tem um meliante aqui, ó, vou pegar ele, vem garoto, vem, não, não consigo subir, vambora, dá a volta, dá a volta, dá a volta, aí, beleza, não, ele vai me eliminar, Ah, galera, haha, ele teve sorte que teve uma plataforma ali pra salvar ele. Vai chorar. Temos um meliante aqui na nossa frente, tem outro aqui do lado, acho que eu vou pegar aquele ali, ó, ó, vambora, 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 pegou? Não, não pegou, ah, vamos escapar, corre, 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 aí, consegui fugir, escapei, ah, nossa, agora eu vou recuperar aqui rapidão, vai be... Granada! Ah, quase me acertou, eu vi a granadinha vindo, consegui escapar aqui, beleza, acelerar agora, olha só, olha só, toma, peguei, ah, haha, eliminado, viu só, deu bobeira, é vral, olha os caras se mordendo aqui, ó, já dei um pouquinho de habilidade extra, e agora voltamos para a batalha, opa, um foi eliminado, agora, ah, quase peguei, toma, ah, tomou mordida, não, ah, foi eliminado, haha, olha só o tanto de espinossauro aqui, haha, vamos lá atacar, usando a tropa, ó, chegando aqui, vou pegar, toma, Peguei, haha, devorado, muito bom, ali tem mais um, ó, ela tá passando, não, não, ele vai tentar fugir, vou pegar, ah, toma, não, todo mundo começou a atirar em mim, velho, não deu certo, Acabei de dar uma estamina extra para o pessoal, agora a gente pode correr aqui loucamente, oh, toma, oh, pisão, aí vou longe, a gente se vira aqui, aí, peguei, nossa, ah, volta aqui, ah, peguei, haha, pronto, eliminado, conseguimos um pouquinho de vida com isso, vou fugir aqui, peraí, não, peraí, ah, tem um cara ali atrás, cara, mas foi eliminado, haha, toma um carma, ataque aéreo agora, vamos chegar voando, já vou dar um grito para identificar, maravilha, agora a gente chega aqui, ó, toma, nossa, passei, dei só uma, vamos lá, driblando todo mundo, ó, a cabeçada, toma, haha, acertei uns três ali, ó, Eu estou agora bem aqui no alto para tentar pegar um ângulo melhor, já me recuperei, eu já estou vendo uma ali, ó, se bem que tem uma galera ali embaixo, é agora, vamos lá, vamos lá, ó, 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 toma, acertei, Vamos atrás do cara, opa, driblei, cadê, 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 olha, ah, toma, acertei, ah, galera, mas foi engraçado, caraca, a gente se acertou duas vezes, ele nem eliminou, ajudado, foi ajudado pelo sistema, vamos chegar em alta velocidade aqui, já passando no meio deles, olha só, tem um aqui, ó, toma, acertei, vou longe, vamos girar, toma, Ah, foi devorado, ok, pelo menos a gente deu uma assistência, vou dar um grito aqui para dar um ataque a mais, toma, acertei, beleza, ah, mas pelo menos a gente conseguiu dar um dano legal neles, será que o nosso paquizinho vai dar um trabalho? Vamos ver, e deu um trabalho já, haha, opa, mais um pouco de estamina, vamos atrás aqui do cara, toma, recebeu uma cabeçada, vamos girar, peraí, aqui ó, ó, Toma, mais uma, nossa, ele conseguiu, não, ele foi parar lá em cima, agora está no chão ali caído, ó, mas ele tinha parado lá em cima, com a cabeçada, bom, vamos agora para um outro servidor tentar, né, fazer alguma missão aí, vambora, estamos aqui agora faltando 6 minutos e 50 e acabei sendo levado, obrigado pela carona aí, ó, ó, muito obrigado aí, valeu, Me trouxe aqui para perto dos meus amigos, eita, ah, estou tentando me levar para o outro lado, cai aí, rapá, interrompeu aqui a minha fala, bom, agora faltam exatamente 6 minutos e 30 segundos, estamos vencendo ainda de 50 a 48, mas está acirradíssimo, deixa eu me curar aqui que eu preciso, pronto, ali tem mais um que eu vi, opa, mais alguns tirinhos, vamos lá, recarregar, Atrás tem um, raptor, vai cair, caiu, beleza, mais um aí para a conta, não que a gente tenha eliminado o outro, né, mas a gente deu uma assistência legal, lá tem o Tiranossauro Rex, aí ó, toma, ah, pegou, pegou, beleza, aí eles estão tudo fugindo porque estão com pouca vida, ó o Rex ali esperando, Eliminado! Ha, 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 caçamos o Tiranossauro Rex, vamos recarregar, opa, eu acho que passou alguma coisa aqui, vamos ver, ó, ali ó, não, ha, 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 caraca, velho, por essa eu não esperava. Acabaram de capturar aqui, ó Window Raptor, olha só É igual, velho Não, nada a ver, irmão Vamos lá, todo mundo reunido aqui 65 a 65 Eita, nossa Não podemos dar bobeira agora Ih, já perdemos, 67 O que a gente vai fazer? Será que Vamos pra cima? Mas ainda tem Bastante tempo, ó Conseguimos dar um crítico legal Passou aqui um carnotório a mil por hora E tomou, galera Tomou, aí Nossa, tomei uma cabeçada legal aqui Eliminado Toma, corre, corre Toma, toma, vai cair, vai cair Eliminado, muito bom Uma sequência legal Ó, tá passando, caraca, é loucura, velho Loucura aqui Eu vou recarregar um pouco, pronto E também pegar um pouquinho de vida aqui Não, o cara pegou, velho Socorro, preciso de vida Aqui, ó Não Caraca, armadilha Olha a armadilha Olha a armadilha Cadê? Opa, atrás da gente Escutei um dilo até Tem mais um Olha só, tá chegando Ah, velho, de novo Esse raptor de chapéu O cara tá zoando já Não é possível Agora eu tô fidando, né? Agora o churrasquinho vai queimar Aí, ó Toma fogo Beleza, passaram pra lá Atrás da gente Toma fogo Nossa Chegou todos os dinos, né? Da região Pelo visto a coisa tá feia 102 a 98 Eles estão vencendo Conseguiram virar da gente Ó, consegui salvar o meu amigo Caiu ali Bora, bora Toma Aí, eliminado Pula, pula, pula Sai pulando Pronto Falta só seis agora Fora Quem eles irão eliminar, né? Tem isso também Opa Ali, ó Puta nossa, velho Vindo a toda velocidade Ah Cai Sai Ó esse cara, velho De novo Esse raptor de chapéu Chega O cara tá focando na gente, velho Esse raptor de chapéuzinho aí Tá louco Ó, eliminaram o pack Ok Ali, ó Audilinho Audilinho Caiu Beleza Vamos recarregar aqui Ali, ó Ali, 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 ó Toma Vai cair Caiu Beleza Mais alguns ali Nossa, fui levado Alguém me salva Não Eu vou cair Acabou Acabou Obrigado pela carona Aí, ó Piteira Valeu Ajudado Foi ajudado pelo sistema Mas infelizmente Eu acho que a gente perdeu Mas bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar o likezão E, claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Até mais E fui Valeu Será que a gente pega alguém aqui Antes de terminar de fato? Ali, ó Ali, 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 ali Ó Uh Opa Não, 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 não Eliminei Aí, aí, aí Não Tomei um choquezinho Mas valeu Cara, tomou um pisão, velho Esqueleto ali, ó Mas é isso aí Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí